Música Tricolores chegam a Ilha do Retiro cantando vitória Faixa no peito, troféu nas mãos Para esse aí vai ser o jogo de... Bode castarrado hoje! Mas os rubro-negros confiam que dentro de casa pode pintar uma vitória Vai pintar um só de 2 a 0 Para Sérgio Guedes é jogo de impor pressão no adversário A expectativa é essa, a missão foi dada e a missão precisa ser cumprida Por tudo aquilo que nós estamos vendo a missão precisa ser cumprida Marcelo diz que o time está preparado para isso É uma pressão normal de decisão e serve para os dois times 3 minutos, bolada no rosto e para Cicinho é o jogo do... esquecimento O lateral sai de campo tonto e com amnésia Mas quem parece ter esquecido o caminho do gol é o time rubro-negro Desperdiçando chances com Lucas Lima E Marcos Aurélio E esqueceu também de marcar Flávio Cassarrato Que recebe ótimo lançamento de Raul Mas para aí, congela a imagem Lembra da fama de mal finalizador do CR7? Pode esquecer, ele livra de magrão e coloca no canto 1 a 0 Só dois gols rubro-negros ou mais são capazes de impedir que os jogadores do Santa Cruz Façam a festa neste palco quando o jogo acabar Só que para conseguir esses gols, os jogadores do esporte precisam passar por cima de uma muralha tricolor A cabeçada de Moacir, Thiago Cardoso vai buscar no canto Já de Gabriel, lá está o paredão Nem um desvio na defesa, tira o cara de tempo E falta no ângulo, entra? Nada, ele voa para defender Quando Felipe Menezes consegue tirar de Thiago A trave colabora com o goleiro Thiago Cardoso por cima Por baixo Ufa! Foram tantas defesas que Flávio Cassarrato se inspira nele E mete o braço na bola Toma o segundo amarelo e é expulso Com a mais, o esporte aposta em um terceiro atacante Érico Júnior Mas o cabeceio do pelezinho da ilha vai para fora Como ninguém é perfeito Mas aí a defesa salva E o Santa Cruz, que já tinha esquecido o que era ir para frente Arrisca um contra-ataque Magrão espalma a bomba de Demis E Nininho perde a sobra Nininho tenta mais uma Magrão defende mais outra Santa toma gosto Sandro Manoel chega no ataque e perde uma chance Aos 41, ele, Sandro esquece que é volante Entra na área Passa por tobe e faz um golaço 2 a 0 para o Tricolor Tricampeão pernambucano Agradecer a Deus por tudo isso E o time é merecedor O time é merecedor Nós somos a família O Santa Cruz é isso, é na raça e na força Vamos lá Muita emoção, né? De mais uma vez estar sendo campeão Pelo Santa Cruz Diante dessa torcida maravilhosa Graças a Deus sou ídolo da torcida maravilhosa Começa a Santa Cruz E bicampeão Isso é para mostrar a muita gente que joga a dor Tanto do time pequeno que consegue jogar em qualquer canto Diziam sempre que o caça-rato é esforçado Mas não finaliza bem Fica nervoso Hoje foi diferente, né? É tranquilo, é muito trabalho Parceria dessa aí Um cara desse aí maravilhoso como o Denimak O irmão para mim Me ensinando direto como é que finaliza Graças a Deus eu fico feliz de fazer um bonito gol E o treinador que levantou a taça há 20 anos como goleiro Relembra o que é ser campeão pelo Santa Cruz Hoje poder novamente dar essa alegria ao torcedor É um sentimento único que é difícil até de descrever Mas eu estou muito feliz, muito satisfeito Pelo resultado desse trabalho que a gente fez desde o ano passado Nós juntos somos mais mortos do que tudo Nós mostramos que hoje nós somos os melhores de Pernambuco Pela terceira volta Vem campeão! 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 Vem campeão!